Tô gostando. Tá me olhando por quê? Posso saber? Tô aqui pensando que nem tua filha tá te aguentando mais. Raul, por que você não vai procurar a sua turma de vez em quando e me deixa um pouco em paz? Eu já tenho coisa demais na minha cabeça, sabia? Peraí, 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 gente. Eu não tô acreditando, sabia? O que tá acontecendo com vocês? É. O que que está acontecendo com esta casa? Hein? O que que houve? Deus do céu, isso aqui sempre foi tão... Foi tão bom, amor. O clima nesta casa sempre foi tão... Sempre, Théo? Tá. Tudo bem, Raul. Eu tinha as minhas briguinhas com a Diná. Mas isso nunca atingiu a união de vocês. Né? Sabe qual é o problema, Théo? Você tem que aprender a ser mais tolerante. Eu? E você precisa aprender a controlar melhor a sua vida particular. A sua mulher, por exemplo. Eu vou acabar dando razão pra dona Guilmar, sabia? Théo? Théo, você tá sentindo alguma coisa? Ah, meu Deus. Eu consertei. Vamos lá pro quarto. Ela passou por mim, eu tive com ela. Eu tive com ela. Ela quem? A Diná. A Diná. Que mania, eu queria ficar lá na sala. Théo, não está se sentindo bem. Fica aqui. Mas eu posso ajudar, mas é mais um motivo pra eu ficar lá. Senta, mamãe, por favor. Não tem nada pra ajudar. Você não furra pra sentar que eu não quero. Você não manda em mim, que mania. Mando sim. Mando e eu quero que você fique aqui, senão eu vou trancar aquela porta e vou ficar com a chave comigo. Olha, você não vai trancar nada. Onde é que você se viu uma coisa dessas? Mamãe, eu tô falando sério. Pelo menos uma vez na vida você pode me obedecer? Ah, não. Mamãe, eu quero que você fique aqui. Eu não estou brincando. Se precisar brigar com você, eu brigo. Enlouqueceu. Ainda bem que você tem, Roberto. Eu não sei lidar com ele quando ele fica assim. Eu te vi com ela. Eu te vi com ela. A Dinange esteve comigo. Ela tá melhor do que eu. Ela tinha que estar legal com você. Aquele desgraçado. Ele mandou fazer o vestido de noiva. Eu não vou permitir isso. Ela não vai vestir aquilo. Alicentro, por que você não aparece como das outras vezes? Você sabe que eu posso ver você, Alicentro. Alicentro, afasta-se do tel. Ela não vai vestir aquele vestido. Eu não vou permitir. O que eles estão pensando? Ei! Eles ficam felizes. Felizes. E eu fico aqui, atormentado. Você está atormentado por qualquer, Alicentro. Abandone o tel. Eu incansável, doutor Alberto. Hein? Quando é que vai parar de lutar contra mim? Eu não tô lutando contra você, Alicentro. Eu tô lutando a seu favor. Olha, você não me segura, que eu não gosto de me segure. Tel, Tel, Tel. Mamãe, é sério. Eu quero que você fique lá dentro. Não me obriga a brigar com você. Por favor, por favor. Ai. Já passou. Tá melhor, Tel. Tô. Eu tive uma crise. Faz um favor, Estela. Pegue um pouco de água com açúcar, por favor. Eu vou pegar. Porque se foi uma daquelas crises que você tinha de vez em quando, eu posso muito bem ficar aqui com você. Depois da morte da Diná, meu filho, eu aguento qualquer coisa. Tá se sentindo melhor, vai, Bebe. E a Paty? Patrícia tá brincando lá embaixo. Nem te preocupa. O que é que eu disse dessa vez? As mesmas coisas de sempre. Alberto. Eu vou acabar acreditando em você.